Fala galera, beleza? TheKingsRu na área, de volta com mais dicas de Fortnite aqui pro canal. A dica de hoje é enterre Gnomos na Via do Varejo ou no Parque Agradável. São 4 Gnomos no total, mas basta você enterrar apenas 2. Vou mostrar a localização certinha de onde eles estão. Os meus 2 eu enterrei aqui na Via do Varejo. Basta você chegar perto do Gnomo, que ele vai estar brilhando no chão, segurar o botão e tá feita a missão. 20.000 XP vão cair na sua conta. Segue aí a localização. O segundo Gnomo tá localizado aqui do lado da famosa Casa Amarela, na Via do Varejo. Já no Parque Agradável você encontra o Gnomo bem no meio da praça, nessa localização onde eu vou mostrar agora. Entretanha? Tchau, tchau. E o último gnome para você enterrar fica do lado dessa casa que está toda decorada de Natal, bem em frente à árvore. Se você está curtindo as dicas aí do canal, deixa o seu like, comenta aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!